No Paraná, os pecuaristas das principais regiões produtoras do leite do Estado estão promovendo encontros e reuniões com a intenção de sensibilizar o governo federal para oferecer medidas de apoio efetivas à cadeia produtiva. A crise de importação de lácteos pela Mercosul se intensificou no segundo semestre do ano passado. O setor vive um momento de desequilíbrio com a enxurrada das importações vindas dos países do Mercosul. A iniciativa tem por objetivo chamar a atenção e trazer soluções. Esta semana, representantes da bovinocultura do leite promoveram a segunda edição do evento Paraná Grita pelo Leite no município de Francisco Beltrão, dos principais bacias produtoras do Estado. Organizado pelo sistema FAEP-SENAR, pelo FETAEP e pela Secretaria de Agricultura Paranaense, o evento reuniu mais de 250 pessoas. De acordo com o levantamento da Agrostart, do Ministério da Agricultura, o Paraná importou mais de 6 mil toneladas de leite em pó em 2023, totalizando mais de 24 milhões de dólares. A Federação da Agricultura do Estado defende as soluções mais efetivas contra a crise e também incentivos para alavancar a competitividade do setor com outros países. Pelo menos a informação aí desses movimentos, dessa comissão, é de que o governo federal não conseguiu achar uma forma para disciplinar, para reduzir as importações. Essas importações seriam apenas um dos problemas ocorridos no setor. Outra seria a falta de competitividade do produtor brasileiro, causada por uma lista de problemas entre eles. pelo menos é o que coloca aí a comissão, é que seriam os impostos em cima dos laticínios. As chances de sucesso na produção do leite no Brasil, hoje está diretamente ligada a ser grande e automatizado, enquanto os pequenos ficam aí cada vez mais longe de obterem êxito com a atividade. Para o Plano Safra de 2024 a 2025, o setor encaminhou ao governo federal uma sugestão de incluir o adiamento do pagamento de empréstimos ou refinanciamento de dívidas, preferencialmente para agricultores familiares. Segundo a FAEP, não existe, por enquanto, sinalização de resposta por parte do governo federal. Sendo assim, os produtores terão de esperar até a divulgação oficial do Plano Safra para saber se de fato serão beneficiados. Como a gente percebe aí, apesar dessa visita de responsáveis por empresas internacionais de laticínios, o Brasil vive uma crise e isso acarreta em quem está em casa, porque o produto do leite na ponta, nos supermercados, ele acaba tendo uma variação muito pequena, tendo uma alta muito grande. Aquela espera do consumidor final para que haja uma diminuição do preço, principalmente do que foi praticado nos últimos anos do Brasil, ele não acontece. Isso impacta diretamente na vida das pessoas, porque a gente acaba tendo uma alteração positiva. E o leite, a gente sabe, o leite, o queijo, são produtos comuns na mesa do brasileiro. E o leite, o leite, o leite é um métodoro fiction, que o leite é um headaches, baby, o queijo, grounds configuração aí, E o leite é um impacto, não sabemos, mas também. Obrigado.